meu deus nossa senhora eu sabia a chegou uma nossa eu falei pra vocês dia 18 ia chegar suporte o r incrível olha isso cara olha isso mano aqui é tá com a censura né mas no na xin no android né não vai ter olá flores no deserto bom é vermelha ah meu deus gremory games escutou nossas preces finalmente eles vão começar a lançar pacotes de acordo com build que os jogadores jogam nas taimanins parabéns vermelha que é a build que a gente usa na shizuru óbvio por causa do é do rondo dela é a build mais forte dela é vermelha vamos lá aumenta fortitude caramba mano pra quem não sabe fortitude fortitude é um atributo novo que chegou no awaken skills tem fortitude tem penetração de defesa tá então é novíssimo e pra você ganhar fortitude nas magatamas ur só pra você pegar um por cento só ou seja é o número é a porcentagem mais baixa que tem de algum atributo na magatama é vai até o máximo um por cento só e isso dá fortitude para personagens do tipo vermelho surprise isso é muito legal aumenta a fortitude em 10 por cento e aumenta duração de box dos personagens por mais quatro segundos eu acho a passiva é aumenta a velocidade do supress né é personagem do tipo vermelho 10 por cento é fixo tá então gente passiva fixo se tiver com essa suporte na principal a tua velocidade vai estar maior em 10 por cento fixo isso cara isso é fixo passiva velho tem noção disso a tua velocidade vai estar 10 por cento maior só de ter essa suporte como principal cara isso é incrível mano bom ativa dela recebe uma bênção que recupera 40 por cento do hp do hp máximo que recupera 40 por cento do hp máximo em cinco segundos quando o hp cair pra zero ou seja revive isso é reviver presta atenção não calma aí tem um ponto final aqui peraí recebe uma bênção é recupera 40 por cento do hp do hp máximo não tem ponto em cinco segundos em cinco segundos ou seja quando só tem uma nem morrer 0 hp dela ela recebe uma bênção ela revive a tai mani com 40 por cento do hp máximo cara ou seja quase metade da vida que você revive meu deus do céu velho meu deus do céu só temos duas suportes fazem isso que são azuis não temos nenhuma outra cor de suporte que revive tai mani só temos duas duas ou uma acho que uma uma que é aquela meio que peito em que você tem que juntar aquelas fichas rosas 15 mil delas para poder comprar aquela suporte azul que ela da invulner habilidade e quando é o hp reduz a zero é que ela restaura seu hp um pouco agora nós temos uma suporte que faz isso e qualquer um pode pegar no gat agora dia 18 mano e vermelha parabéns ganha mori games cara mano eu tô muito feliz velho eu tô muito feliz muito feliz porque só quem podia ter essa função era só quem estava muito no jogo mas o que eu cara que tem que ter 15 mil fichas rosas rosas tá ligado ou seja faz muita invocação ou vender muita arma ou vendemos entendeu é muita coisa e eu vi a gente com cinco batas a suporte pode nem é boa tá ligado não dá tipo dano você daqui ó ela aumenta sua fortitude a sua velocidade aumentada durante a fase e é possível é fixo isso é um atributo fixo não vai sair isso aqui velho isso é muito incrível nossa senhora mano vamos ver mano olha essa skin olha calma aí calma aí calma aí calma aí calma aí olha só olha isso cara olha essa esquema olha essa arma tá vendo o véu no rosto olha esse eu acho que eles fizeram uma montagem de com véu e sem véu eu acho ou o véu sai durante a batalha não sei mas olha que skin linda ela tem uma coroinha tá vendo lá uma tiara que dá uma ela ganhou uma coisa aqui em cima ó tem um negocinho aqui em cima ó ganhou de novo não tinha antes de soltar o suporte deixa eu ver aqui não tinha apareceu então essa é a benção então você usa uma vez só isso e esse buff especial fica aqui em cima permanente até morrer é quando morre e revive incrível quando morre e vive isso é incrível bom arma sr do da coleção conversa ao padrão e vamos ver se arma ur para build vermelha em a suporte para build vermelha se pode vermelha vamos ver aumenta o dano de todos os aliados aumenta o dano de todos os aliados com a distância de 40 por cento por 5 segundos peraí peraí calma aí calma aí a shizuru acaba de se tornar maior suporte com essa com essa com essa arma aumenta o dano de todos os aliados 50 por cento cara vai ter co-op vai ter co-op nesse jogo vai ter alguma coisa de jogo que vai ser muito importante que não é possível isso só o time vai enviar não é galera essa arma isso daqui aumenta o dano de todos os aliados quando estão perto por 40 por cento por 5 segundos quando é usado o rose hondo cara isso não é só o time vai enviar vai vir coisa grande no jogo aí isso daqui eu acho que não é só para time enviar não eu acho que vai ter co-op vai ter alguma coisa de guilda alguma coisa sim quando usado rose hondo reduz a defesa no ataque crítico do inimigo reduz a defesa quando eu acho que quando crita reduz a defesa do inimigo por hit do rose hondo em 40 por cento por 5 segundos ou seja reduz a defesa do inimigo e ainda aumenta 40 por cento a menos defesa nos inimigos e 40 por cento a mais de dano nos aliados cara não calma aí calma aí calma aí calma aí mano isso mudou completamente o jogo isso nunca aconteceu nunca teve algo uma arma de uma personagem suporte pode ter mais uma arma de um personagem que essa arma dá dano é aumentando os aliados cara ou a tradução tá errada ou eu tô lendo errado ou não sei se comenta aí embaixo que vocês acham mas pelo que eu tô indo aqui aumenta o dano de todos os aliados quando estão é o range longe ou perto de 50 por cento não sei como tem mais que vocês acham porque essa arma pode estar abrindo brecha para uma nova fase que o jogo tá chegando aí de alguma outra coisa nova que tá vindo grande que a gente precisa fortalecer aliados porque esse suporte dela que revive personagem cara e agora essa arma que dá dano para aliados e olha lá o buff em cima dela nossa cara que skin linda olha isso mano sem condições olha isso cara olha isso nossa senhora sem condições sem condições vamos ver de novo isso daqui olha aquela suporte lá meu primeira suporte cara vermelha que revive então seja tipo começa a batalha vou começar a fase ativando a suporte já a esquerda suporte que eu já ganhei a bênção de revive caso mesmo até morrer ela revive só que aí vive só uma só qualquer uma do time não sei tem que testar recebe uma benção recupera não tá falando que é uma ou vários não sei tem que testar eu acho que é só uma se for várias mas é muita pela ação 3 morre as 3 revive cara pô aí quebra o jogo né 3 morrem 3 revive não é não tem que ser uma pelo menos né senão aí já quebra o jogo nossa que top velho olha isso mano olha isso daqui mano olha isso olha isso o grêmory games mano nossa olha isso cara isso daí mano de aumentar o dano de todos os aliados ali e aliados né cara cara e é uma arma dela ou seja exclusivo da shizuru tá escrito lá dela ou seja vocês lembram que é mais antigo vai lembrar antes de lançar o time 5vr vocês lembram que no teste no servidor de teste quando eles lançaram teaser de uma nova função que no futuro veio que hoje em dia é o time 5vr mas no passado eles colocaram antes de lançar o time 5vr que eles iam lançar um teaser vocês lembram quem era a principal que eles estavam jogando no servidor de testes vocês lembram quem era a principal busque aí no canal deles oficial vocês lembram quem era a principal que eles estavam controlando era a shizuru vocês lembram em todos os testes e os vídeos de testes de servidor que os programadores do jogo desenvolvedores faziam testando e mandava pra gente eles estavam sempre controlando a shizuru vocês lembram disso eu lembro quem lembra comenta nos comentários que lembra era a shizuru eu falei lá atrás vídeo tico aqui no canal falei lá atrás gente a shizuru ela cura em área tem algum motivo e tal vocês lembram disso não era a emily como tava não era a emily que tava controlando não acho que tava até a emily do lado mas era a shizuru como principal vocês lembram disso essa arma da shizuru vai fazer ela ser principal de vários times porquê porque se ela aumenta o dano de todos os aliados quando usa hondon você não pode deixar o bot controlar porque você vai ter que controlar pra você usar o hondon pra poder ativar essa esse efeito entendeu meu deus do céu cara estamos entrando em uma nova fase do jogo aonde até buff paliado está tendo na arma de uma personagem hein eu acho que eles vão entrar com categoria de suporte tanque atirador acho que eles vão entrar com isso ou se já não entraram e tá oculto ainda no jogo porque todo mundo já percebeu já que tem subclasses no jogo eu vi até um vídeo fazendo uma uma lista de subclasses no jogo temos mago maga temos atiradora temos guerreira temos tanker temos suporte nós já temos já subclasses aí no jogo só não tá especificado nem escrito mas todos nós sabemos já quais são subclasses maga kirara é... suporte temos emelish shizuru tanque xeranue muito tanque entre outras nós já sabemos disso dps tem a sora tem a maica entendeu então essa arma só reforçou ainda mais a teoria que eu tinha outras pessoas também tinham que já falaram em fórum de que eles vão entrar com uma com uma subcategoria no jogo que vai ter taimanins especializadas em suporte taimanins especializadas em proteção de tanque especializadas em dano burste entendeu vai entrar eu estou muito feliz eu estou muito feliz a suporte é vermelha a arma é pra build vermelha pra rondo rose rondo olha isso sem condições sem condições gente sem condições é isso galera ficando por aqui o vídeo oficial deles original vocês podem ver no canal deles oficial tá lá o vídeo pra vocês assistirem tá e eu estou muito feliz estou ficando por aqui até o próximo vídeo falou tchau tchau